Arrependei-vos em Bugaçu, arrependei-vos em Bugaçu dos seus pecados, das suas drogas, arrependei-vos das vossas imundícias, arrependei-vos da cocaína, arrependei-vos da idolatria, arrependei-vos, chegai-vos a Deus. Bom dia a todos que estão ao redor aqui, bom dia, boa tarde para todos. Boa tarde para todo o povo do Imbugaçu, todos que estão aqui no cruzamento. Nesta tarde eu venho aqui trazendo uma palavra de Deus ao coração de cada um que passa por aqui, porque muita gente não tem tempo de ir à igreja por causa dos seus trabalhos, por causa do seu dia a dia. Aí falta tempo de muitos ir à igreja, mas Jesus Cristo ele sabia disso. Jesus Cristo ele disse para nós, ir de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus Cristo sabendo disso, que muita gente não teria tempo de ir à igreja. Jesus Cristo sabendo que muitas pessoas no seu dia a dia seriam muito ocupadas. Aí ele disse para os discípulos, ir de pregar o Evangelho a toda criatura. E nessa tarde, meu amigo, eu venho aqui pregar esse Evangelho para você que não tem tempo. Essa tarde eu venho aqui pregar o Evangelho para você que não consegue ir em uma igreja. Porque muitas vezes nós pensamos que a igreja é as quatro paredes. Jesus Cristo ele não está interessado em concretos. Jesus Cristo não tem interesse em cimentos. Jesus Cristo, o interesse dele é na nossa alma, é no nosso coração. Às vezes nós pensamos, ah, eu não vou na igreja, eu não vou na igreja. Mas nós somos a igreja de Jesus. Os humanos é a igreja de Jesus. As pessoas é a igreja de Jesus. E a você que não tem tempo de ir até lá, eu venho até você nessa tarde para dizer para você que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o que liberta o homem de qualquer situação impossível. No livro de Lucas está escrito que Deus é o Deus do impossível. Eu não sei qual é o seu problema aqui nessa tarde, você que passa, você que para aqui nesse momento. Eu não sei qual é o seu problema. Se o seu problema é familiar. Se o seu problema é financeiro. Se o seu problema é espiritual. Se o seu problema é físico. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus, Ele sabe. Deus me traz aqui nessa tarde para dizer para você que Ele é capaz de resolver qualquer problema, qualquer situação na sua vida. E de pregar o Evangelho. Ele me traz aqui nessa tarde para dizer para você que Ele é a solução da sua alma. Ele é a solução dos seus problemas, meu amigo e minha amiga. E de pregar o Evangelho. E depois Ele disse, vinde a mim todos que está descansado e oprimido e eu vos aliviarei. Eu não sei aonde está o seu problema, eu não sei aonde dói em você. Eu não sei aonde dói, se é na família, se é no vício, no álcool. Eu não sei aonde está a sua dor. Mas Jesus Cristo, Ele disse, vinde a mim todos que está descansado e oprimido. Jesus, Ele quer libertar você, meu amigo. Jesus, Ele quer libertar a sua família da cocaína. Jesus, Ele quer libertar o seu filho da maconha. Jesus, Ele quer libertar o seu marido do álcool. Jesus, Ele quer libertar a sua esposa. Jesus Cristo quer libertar, Ele quer trazer a felicidade no seu lar, na sua casa. Jesus, Ele quer fazer uma transformação na sua vida, homem. Jesus, Ele quer transformar a sua vida, mulher. Mas para que isso aconteça, é necessário crer na palavra, é necessário crer no poder de Jesus Cristo. Às vezes nós falamos o nome de Deus sem imaginar quem Ele é. Às vezes nós falamos o nome de Jesus sem saber quem Ele é. Existia um homem na Bíblia Sagrada. O nome desse homem era Jó. Jó, ele disse assim, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de vista. Muitas pessoas conhecem Deus de ouvir falar, porque cresceu escutando que Deus existe, mas na sua vida Ele não existe. Há muitas pessoas que acreditam em Deus porque escutou o papai falar, porque escutou a mamãe falar. Há muita gente que fala o nome de Deus porque escutou alguém falar, mas na sua vida esse Deus Ele nunca existiu, porque na sua vida está caótica. Há muita gente que fala o nome de Deus, mas tem o vício na família. Há muita gente que fala o nome de Deus, mas a cocaína vence a família. Há muita gente que fala o nome de Deus, mas a maconha está vencendo a família. Há muita gente que fala o nome de Deus, mas o álcool está matando o marido. Há muita gente que fala o nome de Deus, mas o álcool, o cigarro está matando a família. É porque você conhece um Deus de ouvir falar, mas existe um Deus aquele que Ele muda de verdade. Jó, Ele disse, eu te conhecia, eu te ouvi falar, mas agora eu te conheço de vista. Jesus Cristo, Ele quer mudar a sua história para você ver que Ele é real. Ele não é só um nome, não. Jesus não é só um nome. Jesus não é só uma figura. Jesus não é só um desenho animado, não. Jesus não é só uma lenda, não. Jesus Ele é real. E Jesus Ele cura. Jesus liberta. Jesus transforma. Jesus não é uma lenda. Jesus Ele é real. Jesus Ele sofreu na cruz do Calvário. Jesus Ele carregou uma cruz enorme. A história do mundo conta isto. Jesus é real. Jesus Ele não é uma figura em quadrinhos, não. Jesus Ele é vivo. Jesus Ele reina. Jesus Ele transforma a família. Jesus Ele transforma o seu filho na cocaína. Jesus Ele pode salvar o seu filho homem. Você tem gastado muito dinheiro na clínica, mas não resolve, porque você não conhece o verdadeiro libertador. você tem gastado muito dinheiro em muitos artefatos, mas não tem conseguido a felicidade. Você tem gastado dinheiro na cerveja, na cocaína. Você tem gastado dinheiro em muitas coisas que não trazem a felicidade permanente. São coisas que trazem uma felicidade instantânea. Mas Jesus Cristo Ele é a paz na guerra. Jesus Cristo Ele é a felicidade permanente. O Espírito Santo é aquele que habita no coração do homem e é uma felicidade eterna. O Espírito Santo é uma felicidade firme, forte e poderosa na vida do homem. Vinde a mim, todos que estais cansados e oprimidos, eu te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus Ele é leve. O fardo de Jesus Cristo é leve. Ele é salvador, Ele é purificante. O fardo do mundo é pesado, meu amigo. O fardo do mundo é pesado, minha amiga. O fardo da cocaína, ela traz consequências pesadas. O álcool traz consequências pesadas. A felicidade da cerveja, ela só dura por 30 minutos e depois o fardo é pesado. O fardo da cocaína é pesado, meu amigo. Ela te faz feliz por 5 minutos, mas depois o fardo dela é triste, é a prisão, é a cadeia ou a morte. O fardo do cigarro é pesado, meu amigo. O fardo do cigarro, Ele te traz o momentâneo prazer, mas depois vem o câncer pulmonar. O fardo do mundo é pesado, meu amigo, mas o fardo de Jesus Cristo é leve. A felicidade que Jesus garante pra você, ela é leve, ela é suave, ela é limpa. A felicidade de Jesus pra sua vida é limpa. A felicidade pra Jesus no seu coração, ela é saudável pra sua vida. Ela é maravilhosa. Deus me traz aqui nessa tarde para te trazer essa palavra porque tem alguém que precisa dela e Ele quer transformar a sua vida, meu amigo. Jesus Cristo quer transformar a sua vida, jovem. Jesus Cristo quer transformar, mudar por completo a sua vida. Ele quer transformar a sua vida da água para o vinho. Ele quer fazer a diferença no seu coração, na sua casa. Talvez você me ache um doido falando aqui nessa tarde, mas eu sou feliz diante da pessoa de Jesus. Talvez você me ache doido falar de Deus, mas você não acha doido falar do Neymar. Às vezes você me acha doido gritar o nome de Jesus, mas não acho uma pessoa doida falar o nome de um político que te rouba, que defrauda você. Às vezes você me acha doido falar o nome de Cristo, mas não acha doido gritar o nome do político que rouba o país. Jesus Cristo, Ele não veio para roubar. Quem veio para roubar foi Satanás. Satanás, Ele tem roubado as almas através da cocaína. Satanás tem roubado as almas através da maconha. Satanás está roubando as almas através de um lindo copo de cerveja. O diabo está destruindo a família através de um maravilhoso e gostoso copo de cerveja, mas você não está percebendo que a sua família está sendo destruída. Jesus Cristo, Ele veio te trazer uma verdadeira felicidade, uma verdadeira paz, uma verdadeira libertação. O que é interessante no homem é que quando chega na sexta-feira, todos exibem um copo de cerveja, todos têm o maior prazer de exibir a bebida alcoólica. O que é interessante no homem é que quando chega na sexta-feira, ele tem o prazer de exibir a cocaína, mas quando chega no sábado, ele tem um par de algema nos braços, mas quando chega no sábado, ele tem dor de cabeça, quando chega no sábado, ele tem ressaca. Que felicidade é essa, meu amigo? Aonde te traz dores? Aonde te traz tristeza? Há homens que têm o prazer de exibir um copo de vinho com seus amigos, mas a sua esposa está em casa, passando necessidade. Há homens que têm prazer de mostrar o pino de cocaína junto com os amigos, mas os filhos estão passando em casa, precisando de um pão para comer, e não tem, mas você tem dinheiro para alimentar o vício da cocaína, mas você tem dinheiro para alimentar o vício da cerveja nos fins de semana. Meu amigo Jesus, ele quer te libertar disso, porque você sendo liberto da cocaína, você sendo liberto da maconha, você sendo liberto do álcool, a sua família terá felicidade em você, a sua mãe terá felicidade em você, o seu pai terá felicidade em você, quando você for liberto de todos esses artefatos. Jesus Cristo está aqui nessa tarde, querendo libertar a sua vida, a Bíblia está escrito, ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Ah, meu amigo, Deus nessa tarde, ele bate na porta do teu coração, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, e searei com ele, e ele comigo. Meu amigo Jesus, ele quer entrar no seu coração hoje, meu amigo Jesus, ele quer curar a doença, Jesus, ele quer libertar você do vício, meu amigo Jesus, Jesus nessa tarde, ele quer tirar a sua família da cocaína, ele quer tirar a sua família do álcool, ele quer tirar a sua família do tabaco, que te causa câncer, Jesus Cristo nessa tarde, ele quer transformar você por completo, basta você crer no nome do Senhor Jesus Cristo, basta você entregar o seu coração, os seus caminhos ao Senhor. Está escrito em Salmos, entregue o teu caminho ao Senhor, e ele tudo fará. Meu amigo, você não tem as coisas boas na sua vida, você não consegue adquirir a felicidade completa, é porque o seu caminho não é entregue a Deus, entregue o teu caminho ao Senhor, e ele tudo fará. O problema do ser humano é que ele entrega o seu caminho à droga, o problema do ser humano é que entrega o seu caminho, aquilo que te traz felicidade rápido, mas aquele que entrega o caminho a Deus, ele tem uma felicidade permanente. Vinde a mim os que está descansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Meu amigo, Jesus Cristo, ele quer aliviar a sua alma da tristeza, Jesus Cristo, ele quer mudar você por completo, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi por amor a minha vida e a sua vida, Jesus Cristo foi pendurado na cruz do Calvário, amigo, foi pela minha alma e pela sua alma, Jesus Cristo sofreu 40 chicotadas, por amor a minha alma e a sua alma, Jesus Cristo levou uma coroa de espinho pela minha alma e pela sua, Jesus Cristo carregou uma cruz enorme de madeira, pela minha vida e pela sua vida, jovem, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele foi furado do lado esquerdo dele, pela minha e pela sua vida, Jesus Cristo jovem, ele passou sede na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida, sabe o que acontece com a nossa humanidade? É que quando alguém morre, é que quando alguém entra na briga por nossa causa, nós ficamos gratos ao amigo, porque ele entrou na briga por nossa causa, mas hoje em dia a gente não é grato a Jesus, por ter morrido na cruz do Calvário por nós, se um amigo entrar na briga de droga por minha causa, eu fico grato a ele, se um amigo comprar minha briga, eu fico grato, mas Jesus Cristo comprou a briga nossa, e nós não somos gratos a ele, tem pessoas que nem sabem quem é Jesus, mas eu estou aqui para te dizer que ele é aquele que morreu na cruz pelos seus pecados, Ei, meu amigo, quando alguém da televisão defende o seu caráter, você fica grato, quando alguém da televisão defende a sua opção sexual, você fica grato a isso, mas e quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, pelo amor a nossa vida? E por que é que nós não ficamos grato, quando Jesus foi pendurado na cruz do Calvário? Nós somos gratos quando alguém vai na televisão defender a maconha, porque ela satisfaz o nosso desejo, nós somos gratos quando alguém defende a cocaína, algum político aparece defendendo a cocaína, mas não somos gratos quando Jesus morreu na cruz do Calvário, às vezes nós somos gratos porque as pessoas vão defender a nossa opção sexual, mas nós não somos gratos quando Jesus foi pendurado na cruz, e eu venho aqui nesta tarde te lembrar disto, que Ele morreu naquela cruz por amor a minha alma e pela sua alma, e Ele disse vinde a mim, porque se você vier a mim, eu vou te libertar, Ei, homem, você está cansado da vida que vive? Você está cansado das drogas na sua casa? Você está cansado da cocaína com seu filho? Jesus Cristo é a esperança, Jesus Cristo é a mudança, Jesus Cristo é a transformação, Jesus Cristo é a transformação, Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, Há muitas pessoas que estão passando aqui nesta tarde, que quando você está sozinho você chora de tristeza, há muitas pessoas que estão aqui que no íntimo do seu coração, você chora porque a tristeza mora dentro de você, mas Jesus Cristo Ele é o príncipe da paz, é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo é o que cura, Jesus Cristo Ele quer tratar o seu coração, homem, Jesus Cristo Ele quer tratar a sua alma, mulher, Jesus Cristo quer tratar a sua família, você já deu oportunidade para as clínicas tratar o seu filho, e não conseguiu, você já deu oportunidade para remédios tratar o seu filho, você já deu oportunidade para remédios tratar a sua doença, e não conseguiu, mas Jesus Cristo está aqui nesta tarde, para poder mudar a sua vida, Jesus Cristo Ele quer mudar a sua história, homem, Jesus Cristo Ele quer mudar a sua história, mulher, Jesus Cristo Ele quer salvar você da depressão, Jesus Cristo Ele quer salvar você da tristeza, Jesus Cristo Ele quer salvar você da angústia, Jesus Cristo Ele quer fazer manar a felicidade no seu coração, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, você precisa abrir o seu coração para a palavra de Deus, homem, você abre o seu coração para discursos políticos, você abre o seu coração para músicas profanas, você abre o seu coração para o que o jogador de futebol diz, mas não abre o coração para o que a palavra de Deus disse, é por isso que nós estamos vivendo uma sociedade caótica, é por isso que nós vivemos uma sociedade triste, é por isso que nós estamos vivendo uma sociedade depressiva, é porque já esqueceram de Deus, esqueceram da palavra de Deus, arrependei-vos em Buguaçu, arrependei-vos em Buguaçu, dos seus pecados, dos seus pecados, dos seus pecados, das suas drogas, arrependei-vos das vossas imundícias, arrependei-vos da cocaína, arrependei-vos da idolatria, arrependei-vos, chegai-vos a Deus, está escrito, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará, meu amigo, a mão de Deus está estendida sobre nós, mas nós precisamos estender a nossa, para pegar nas mãos de Deus, no livro de Isaías 59, eis que as minhas mãos não estão encolhidas, a mão de Deus está estendida sobre nós, mas nós precisamos estender a nossa, para Ele pegar na nossa mão, a mão de Deus está sobre a vida de cada um, mas é preciso você estender a sua, para segurar na mão de Deus, eis que as minhas mãos não estão encolhidas, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, Deus Ele quer responder pedidos, Deus Ele quer responder você, meu amigo, mas você precisa clamar a pessoa certa, é preciso chamar esse Deus para você, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, Deus Ele quer te ouvir, mas você precisa clamar a Ele, Deus Ele quer te ouvir, jovem, mas você tem que clamar a Ele, Deus Ele quer mudar a sua vida, mas você precisa clamar a Ele, Deus Ele vai mudar a sua história, homem, Deus Ele vai mudar a sua história, a sua família, mas você precisa estender as suas mãos, e clamar a Ele, porque o nosso estender de mão, significa que nós estamos humilhando, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vai nos exaltar, Deus Ele quer mudar a sua história, Deus Ele quer mudar a sua vida, mas é preciso você dizer, Deus aqui estou eu, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, arrependei-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará, e Ele vos libertará, e Ele vos trará felicidade, e Ele vos trará saúde, e Ele vos trará paz na sua casa, Jesus Ele tem tudo de bom para você, basta você chegar a Ele, vinde a mim todos que está descansado, e oprimido, e eu vos aliviarei, em Buguassu, para ter paz, é preciso vir a Jesus, em Buguassu, para ter saúde, é preciso vir a Jesus, em Buguassu, para ter a solução dos teus problemas, é preciso vir a Jesus, em Buguassu, para ter a felicidade, é preciso vir a Jesus, aleluias, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, até quando, nós iremos confiar no homem, até quando homem, você irá confiar em discursos humanos, até quando você vai confiar em discursos políticos, que nada muda, porque é que você não dá oportunidade para Deus mudar a sua vida homem, você dá oportunidade para políticos mudar a sua vida e não muda, você dá oportunidade para o futebol mudar a sua vida e não muda, você dá oportunidade para a cocaína mudar a sua vida e não muda, ter oportunidade para Jesus mudar a sua vida e Ele vai mudar a sua vida, Ele disse na casa de meu Pai há muitas moradas, Deus Ele quer salvar a sua vida, Deus Ele quer resgatar você desse mundo, Deus Ele quer te tirar da depressão, da tristeza, da angústia, mas é preciso você vir até a Ele, vinde a mim e eu vos aliviarei, em Jeremias está escrito, clama a mim e responder-te ei, Deus Ele quer salvar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Deus Ele quer fazer um renovo em você, para nós todos, padrão, Senhor Jesus Cristo, abençoa esse homem Jesus, que o Senhor possa libertá-lo, Senhor Jesus, de todo o alto, de todos os justiços, Espírito Santo, entra nesse coração, faça Espírito Santo uma aliança, transforma esse homem Espírito Santo, pelo poder que há no teu Santo Nome, transforma Espírito Santo essa vida, entra agora e coloca nojo do Cristo, coloca nojo Espírito Santo, que Ele seja um novo homem, diante da tua presença, em nome do Senhor Jesus, assim eu recebo, na honra e danora, procura uma igreja só, Deus não quer mudar, já tem, o Senhor tem? já tem, fica firme, desculpa atrapalhar, não atrapalhou, Deus Ele quer mudar a sua vida, eu sei que eu tenho uma palavra, para falar, que está na minha mente, João 3, você pode abrir a Bíblia, por favor? João 3, 3, do primeiro ao quarto, e havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus, esse foi ter de noite, com Jesus e disse, bem mestre, olha a palavra aí, nós sabemos que é as mestres, olha a palavra, porque ninguém pode fazer os sinais, que tu fazes, se Deus não for com ele, Deus Ele quer fazer esses sinais, também, é a palavra, isso, é a palavra, Ele quer mudar a sua história, a nossa história, isso, em nome de Jesus, sabe por que? Procura ficar feio, eu falo assim, eu passei por 12 internações, em relação bebida alcoólica, sou bebo desde os 18 anos, estou com 42 e vivo, e todas as pessoas falaram, que juravam a minha morte, pois hoje eu estou aqui, vivo, continua, Jesus, no ano passado, minha esposa, estava me falando, que estava grávida, eu negava, pois a minha esposa, me deu uma filha morta, andando aqui, e nesse ano, eu enterrei a minha mãe, está com 4 meses, para fazer amanhã, é muita oração, que eu peço, a todos vocês, independente de igreja, entendeu? agradeço, de coração, é o que eu tenho que falar, estou certo ou errado, não deixe de ir na igreja, não deixe, eu tenho culto hoje, eu tenho culto hoje, isso vai, em nome de Jesus vai, Deus ele quer fazer o que o senhor, que faz comigo, anunciar o evangelho dele ao mundo, Deus ele quer fazer o mesmo, a mesma coisa que acontece comigo, não importa a religião, a igreja, seja, todo santo domingo, eu sinto a missa desaparecida, quando vai chegar, perto do louvorzinho, eu começo a chorar, mas vem do nada, do nada, sabe, vem aqui, e aqui, eu pergunto para todo mundo, o que que é, mas ninguém sabe responder, é o Espírito Santo, que trabalha no seu tempo, o senhor tem o Espírito Santo, dentro do seu tempo, eu sinto, olha aqui, vamos jogar ali, o Espírito Santo, que trabalha no seu tempo, dê lugar a ele, para ele trabalhar, para o senhor fazer, o que eu estou fazendo, o senhor tem que deixar, o Espírito Santo trabalhar, o senhor precisa, liberar o Espírito Santo, para ele, funcionar na sua vida, e eu fui mal cobrir, cobrar, né, não estou mexendo, Deus ele quer matar, desculpa tá, desculpa tá, seu nome é, César, tá bom César, obrigado turma, amém, vou estar a hora ele para você, tá, obrigado, amém, Deus ele transforma vidas, Deus ele transforma o ser humano, há muitas pessoas precisando de Deus, há muitas pessoas que precisam da palavra de Deus, há muitas pessoas que precisam de ouvir de Deus, há muitas pessoas que precisam da libertação de Deus, homens e mulheres de Muguaçu, ouça a voz de Deus, Deus ele quer mudar a sua vida, a sua história, Deus ele quer mudar a sua família, Deus ele quer transformar, eis que estou a porta e bate, se alguém ouvir a minha voz eu entrarei, Deus ele quer transformar a sua história, homem, não importa o que você fez, não importa quem é você, não importa o seu passado, Jesus Cristo ele te aceita da forma que você é, Jesus Cristo ele aceita você do jeito que você é, Jesus Cristo veio para os doentes, Jesus Cristo veio para os problemáticos, Jesus Cristo veio para os viciados, Jesus Cristo veio para todas as pessoas rejeitadas, ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, não importa quem é você, não importa o seu passado, não importa o que você fez, Jesus te ama da forma que você é, Jesus ele quer transformar a sua vida, porque ele te ama.